Música Fala ai galera, mais um vídeo aqui do canal Authentic Games E dessa vez aqui o pessoal trazido pra vocês Mais um vídeo de Roblox E o Spock, hoje vamos Então não, muito obrigado Porque eu tenho um bolo aqui também Cupcake What is that? Yummy E o bolo de chocolate Nossa Eu enfiei a cara no bolo Sempre quis fazer isso galera Pegar um bolo assim Comer tudo de uma vez Mas estamos aqui agora no fuja do bolo Ou seja, temos aqui o homem bolo Que ele falou, olá E seja bem vindo ao fuja do bolo gigante Espero que você goste Legal Realmente é o homem de bolo Olha isso, um tantão de bolinho E um carinha aqui na frente Preparado para entrar no fuja do bolo, Spock? Não fui eu, vamos Você matou um cara Não fui eu Bora, entrei Eita Caraca, entrei na boca dele Caraca, que legal, velho Galera, esse vídeo vai dar muita fome, mano Nossa, eu só de estar pulando nesse bolo aqui Já me dá uma vontade de comer Coloquem nos comentários, pessoal Qual o seu sabor de bolo favorito Eu amo floresta negra, Spock Ah, floresta branca, mano Nossa Tem floresta branca também? É, tem Floresta negra é só com chocolate branco Ah, olha que legal O Papai Noel acabou de perguntar Oh, 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 oh Qual é o seu tipo favorito de bolo? O meu tipo favorito é floresta negra Com uma cobertura de chantilly Nossa Para, velho Tá chato Nossa Tá dando vontade Isso deveria ser Eita Ah, calma Essa faca que a galera tem na mão Eles podem atrapalhar um aos outros? Não É que você Você pode pisar no vermelho Cuidado Ah, tá É porque esse daqui é diferente dos outros escapes, pessoal Ele nos deu uma faca E um cupcake E um Parece que ele fala Yoshi Quem já jogou Mario sabe Yoshi, ó Nhani 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 Ele tá comendo o bolo Nhani Nhani Spock Eu vou pelo azul Tô no vermelho aqui, ó A cor da minha calça, combinado Eba Minha cor favorita azul Ai, caí Ai, caí também Ah, viu Nossa Calma Eu tô Nós estamos aonde? Numa fábrica de bolo O que que é isso? Eu tô meio perdido aqui Mas eu não sei Cara, isso é muito confuso, galera Olha Não, olha pros lados Aonde nós estamos, Spock? Isso daqui é muito confuso Até agora eu não vi o bolo É Eu Até agora a gente tá fugindo do bolo Mas eu não sei por quê Por qual motivo, né? Se o bolo é uma coisa tão gostosa Legal, ó Isso daqui eu espero que seja chantilly Que nós estamos pulando Pulei Vem, Spock Comigo Aqueles chicletinhos de pininho, sabe? Ah, sim Tipo aqueles tridentes, mano É Uma vez eu fui Quando eu fui no Canadá Eu peguei Quando eu voltei Eu comprei um chiclete Que ele tinha tipo um metro E ele era fininho assim também Spock Opa Já usou a tática já Vermelho Pode vir Uou Cara, eu já estou mestre do Roblox Eu já ensinei essa tática Pra todo mundo que acompanha os vídeos Vai subir no Spock Ai Não caia Eu tropiquei Ah Agora que eu vi o bolo O bolo tá aqui no meio, olha Mas por que a gente estaria fugindo do bolo? Não sei Vai que deu dor de barriga Galera, não coma doce em excesso É, galera Tudo em excesso faz mal Principalmente comer muito doce Vai Da carne Ai, calma Foi Pronto, cheguei do outro lado Cara, esse mapa é muito colorido É muita cor que dá pra ficar Olha, toda hora O chão vai mudando de cor, Spock Não, quem fez Teve bom gosto Caprichou Eita E agora, o que que é isso? Ah É parede visível, mano Nossa Olha, eu tô fazendo o Michael Jackson Agora pula na água Isso daqui é aqueles É Aqueles Fervescente lá É, mentos É Mentos Mentos com Coca-Cola Ferve Eita Olha Nossa, facinho esse Nossa, foi muito fácil Mas olha, tem um caminho por aqui também, ó Será que esse é o caminho? Não Não tenta Eu vou pra cá Não Por que que você falou pra eu não tentar? Porque é trapaceando Não é trapaceando Se chama Ah, atalho 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 Se chama encurtar um caminho demorado E é ir ali e pular Opa Legal Boa Passei Porque é um pirulito Não Eu acho Eu espero que você Cuidado, cuidado Com esse negócio vermelho Ai Não Eu caí Pera, Spike Tô subindo de volta Boa Aí, aí, boa Legal Pera, pera Pausa para comer Bolo de chocolate Hum Hum Eu corto pra você Pera aí Aê, aí Corta o bolo, Spike Pode comer, pode comer Legal Olha, pera Toda vez que você vai comendo o bolo Ele vai diminuindo aqui, ó As fatias Mas será que ele acaba? Olha, eu vou andando Comendo o bolo, galera Ai Come outro bolo Ai, pula, pula Uh Ah, não Voltei tudo Cara, comer Fazer Fazer esse desafio E comer bolo ao mesmo tempo Não é a melhor coisa, hein É, você quer comer andando Não é bom, não Cara, esse mapa Tá me dando fome, hein, galera É tanta coisa colorida Que eu tô lembrando De todo tipo de doce possível Ai Legal Falta mais uma Faltam mais três fatias de bolo E o primeiro pedaço do bolo Vai para Spike, quando você fazia Festa de aniversário Você sempre dava o primeiro pedaço Pra quem, mano? Pra minha avó Pra muita briga, mano Eu sempre dava pro meu pai E pra minha mãe junto Falava Ó, pai, mãe O primeiro pedaço é de vocês E sempre dava briga Sempre tinha aquele priminho Que O primo ou amigo Que iria o primeiro pedaço do bolo Você sempre tem, mano Cara, isso Isso é Um dos momentos Mais constrangedores Galera Quando você tem que escolher O primeiro pedaço Pra quem vai E também Aquela brincadeira Do com quem será Do com quem será Nossa Eu ficava em choque, mano Por que, Pock? Porque não pode fazer isso Com criança, não Criança é tímida Ai, caramba Pera Eu não tô conseguindo Passar da parede De chiclete Ela tá grudando Toda hora em mim Ai, calma Vamos passar Caiu também? Sim Eu nem encostei direito Então Essa parede Toda hora Você encosta nela Sem querer Uh Pronto Passei Legal Uou Uf Desci do escorregador Eu vou te esperar Aqui no escorregador Aqui embaixo Deixa eu ver Aonde nós estamos Ó, galera Eu estou no level 33 Tem duas pessoas Na minha frente Spock Tem um cara Na sua frente Sabia? Passei Boa Aqui, ó Agora estamos no Eita O que será isso? É aquelas É o negocinho De colocar o brigadeiro Sabe? Aquela cestinha De colocar o brigadeiro Eu ia falar Um negócio totalmente aleatório Eu ia falar Alcachofra Hã? Alcachofra? Parece uma alcachofra O que é uma alcachofra? É, parece uma É um legume Galera O que é uma alcachofra? Eu nunca ouvi falar De alcachofra Pesquise alcachofra Galera E peça pra sua mãe fazer Como será que chama isso Na sua cidade, né? É verdade Eu sei que tem algumas cidades Tipo, exemplo Mandioca É outro nome É aipim É macaxeira É aipim Também É macaxeira Macaxeira Mandioca é macaxeira É, macaxeira Acho nordeste Cara, isso é muito legal Que no Brasil Tem diversas formas De uma coisa se chamar, né? Por exemplo Ahn Ó Gelinho Sacolé Ah, é chupi-chupe Ah lá, viu? Em Minas Ai Em Minas é chupi-chupe Chupi-chupe Geladinho também Ó Aqui em São Paulo É gelinho E daí tem uma cidade Que é sacolé Mano Sacolé, velho Como assim? Sacolé me lembra sacola Me lembra a mistura de sacola com Zé Aí forma sacola Sacolé Uou Olha só, Spike Eu estou andando Não Não, não, não Pera Pera, eu vou passar Não Eu estou na paçoca aqui Caraca, eu caí muito Isso daqui Verdade Isso daqui parece uma paçoca gigante Ai A minha paçoquinha é do lado Aqui, ó Onde eu estou Calma Eu estou chegando em você Senhor macaxeira Não Para de me chamar de macaxeira Galera Não me chamar de macaxeira Parabéns Ah, tá Essas daqui são as paçoquinhas É A paçoquinha de chocolate Lembra? Paçoca de chocolate E paçoca de paçoca Ai, boa Peguei Legal Oi Oi Vai, Spock Mano, essas luzes estão me deixando confusos Parece peças de Lego Ó, agora isso daqui parece pirulito Aham Parece aquelas pirulitos de... De... De, sei lá De chocolate Nossa, pão de forma Ai, é misto quente Ô, ô, galera O Túlio manja do misto quente, hein Nossa, galera Se tem uma coisa que eu sei fazer na cozinha É misto quente A única coisa que eu faço bem É misto quente Calma Não Ai, caramba Essa esp... Calma Sai pra lá Ai, calma Tô desviando Não Não acredito Ai, força Pera Pera, tenta... A paciência é uma virtude, Spock Então eu vou utilizar ela aqui agora Pra eu não ter que voltar tudo de novo Melhor fazer bem feito... Nossa Já tô vendo os olhos do bolo lá em cima, tá vendo? Tá... Você já viu? Você já viu... Não, eu ainda... Eu sabe o que eu tô vendo aqui? Um degrau de... De chocolate colorido Um degrau de tutti-frutti Lembra aquele... Marshmallow Marshmallow, Marshmallow Na sua frente? Hã? Ah, verdade Olha aqui, tá aqui em cima E, Spock, eu tenho uma boa notícia Nós estamos na frente de todo mundo Nós começamos depois e... Ah! Não! Ah, caiu Nós começamos... Sabe o que isso daí? Ah, verdade Isso daqui... Na verdade, Spock Isso daqui parece Maria Mole Verdade Também conhecida como Marshmallow, Marshmallow Mocotó Hã? Mocotó? Ah, mano É tudo diferente em Minas e São Paulo É Mocotó Não! Mocotó é negócio de boi, velho Não, mas também É o outro... Ih, tá transparente aqui Quem que vai chamar o Marshmallow de Mocotó, velho? Na hora eu... É, porque é... Na hora eu vou lembrar que, mano Marshmallow... Na hora eu vou lembrar que Mocotó é coisa de boi Eu não vou querer comer o Marshmallow Caralho Mocotó eu acho que é o pé do boi, velho Não é isso? Não, não é não, não é É isso mesmo É o pé do boi? É Mocotó, Mocotó Car... É... Caldo de Mocotó Não gosto disso não, galera Também não, mano Eu sou mais... Eu prefiro meu arroz e meu feijão Tô de boa com arroz e feijão Um arroz, um feijãozinho Meu frango assado Agora Mocotó Caraca, já vai tudo Calma, Spock me espera Espera Alara, eu tô preso no chiclete de laranja Agora o chiclete de morango Passei Uh, olha agora É o estrada invisível? Isso Caraca, e agora? Esquerda Espera Ah, dá pra... Vai pra frente Esquerda Dá pra ver ela devagarzinho assim, ó É Calma Ai, ai, tô andando no nada Ah, e agora vira aqui pra direita Boa Nossa, que bizarro isso Ué, cadê você, Spock? Tô aqui em cima, ó Tô ali a porta Nossa, qual que é esse aqui? Qual que é esse? Eu acho que é o roxo É o roxo Não! Não! É o outro roxo Sei lá Isso daqui parece aquele sorvete Seleção de sabores Ai, caramba Aí, legal Beleza E esse aqui, deixa eu usar a minha tática É o roxo É o roxo? É o de uva Ok, estamos na árvore de chocolate Tchaca Olha, tem um gato aqui É, vou pensar que você não ia ver um easter egg Tem um gatinho no meio da árvore Caraca, o gato mandou bem, velho Ele conseguiu chegar até aqui Não! Até aqui em cima Até uma... Senhor Timbó Eu vou andando Spock, me espera Me espera, por favor Eu tô muito longe Eu tô naquelas borrachas que Um lado apaga a caneta E o outro lado Não, sabe? Boa Eu já cheguei a rasgar a folha Tentando apagar a caneta Galera, aquelas borrachas apagavam O lado azul apagava a caneta ou não? Polêmica nos comentários Tan, tan, tan Não Ai, caramba Cai Você não tá caindo nenhuma vez, Spock? Não, eu treinei Caraca, você tá treinado, hein? Tô treinado no Roblox Calma, pula Ai Não, não, não Desvia Pera, pula Uh Uou Yeah Pronto, passei Agora eu vou pular um de baunilha Um morango Baunilha, morango Baunilha, morango Baunilha Moranguinho Mano, esse daí deve ter isso Esse aqui? É Eu não gosto desses Ah, esses daqui tem que ficar pulando, né? Tem que ficar medindo Nossa, eu nem vou mostrar Você vai nesse primeiro Eu já sei como que é Nossa, é trampolim Uou Aí, é só esperar Ah, eu caí Nossa, será que dá pra ir pra cima? Será que dá pra fazer? Galera, ó Será que eu tento fazer o atalho Ou fazer da maneira certa? Eu vou fazer da maneira certa Eu já estou já Ah, dava pra ter feito isso? Uou Pega aqui o checkpoint Pega o checkpoint Porque se cair, volta tudo de novo Você venceu Parabéns Olha aqui, agora nós temos Diferentes tipos de velocidade Ah, não, é Deixa eu ver Eu vou pegar a velocidade 100 Ai Nossa Uhul Velocidade 100 E o que mais que tem? Nossa, tem uma pista de dança aqui em cima, Spock E tem uma jacuzzi, velho Vou jacuzzi aqui Nossa, irado E tem umas roupas aqui também, ó Não, daqui eu não saio Irado, conseguimos chegar Nossa Olha isso Eu fiquei quadrado Eu fiquei quadrado E com uma roupa Irado Mas, maninhos e maninhas Espero que vocês tenham gostado Se tiverem gostado Não se esqueçam de deixar o gostei Muito obrigado a todo mundo que assistiu até agora Tamo junto Valeu e fui Tchau Falou